E aí, amigos universitários, eu sou o Batata E chegou o momento mais aguardado por vocês O Amor Doce Universidade Então se você tá bastante animado pra saber o que vai rolar na universidade Porque, né, no Amor Doce a gente for pedindo beijo, beijo, beijo É que eu imagino que a gente tem que ficar pedindo que é Oba, 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 oba Quero todo mundo dando muitos com vocês aí embaixo Vamos tentar bater aí uns 15 mil likes Porque, né, os vídeos de Amor Doce estão flopados Se continuar, desse jeito eu vou ter que parar os vídeos de Amor Doce Mas eu não quero isso porque eu amo Amor Doce Quero continuar gravando, então me ajuda Dando gostei, divulgando vídeo Até porque vocês estavam bastante animados pra assistir a universidade Então divulga pra todo mundo Porque se a Valesca Popuzão era piranha na escola Agora vai ser uma piranha formada na universidade E olha como a Valesca tá aqui na universidade Ela tá com um look um pouco simples Tá um pouco simples Se não me engano eu fiz esse look tipo de verão Mas comentem se vocês querem que eu mude agora o look da Valesca da universidade A gente vai ter que esquecer do Lissange, do Kent, do Armin Aliás, eu espero que eles deem alguma explicação, né Porque pelo menos pelo que eu sei eles não explicaram nada Eu nunca pensei que voltaria um dia para essa cidade Ai, que lindo esse cenário Nossa, eu vou me surpreender com tudo Só que tá um pouco lento, viu Amor Doce, olha a demora aqui Três anos, preciso gravar, Amor Doce Eu fui obrigado a me mudar quando o papai foi transferido de emprego Eu pensava ter ido embora definitivamente com o final da escola Então peraí, a Valesca Popuzão que abandonou a cidade Então é por isso que o Nathaniel terminou com ela E eu que tava com medo do Nathaniel me abandonar Parece que foi diferente De todos os cursos possíveis na faculdade Eu tinha que escolher o de História da Arte Justamente o que me traria aqui O quê? A Valesca foi fazer História da Arte Isso não combina nada com a personalidade da Valesca Popuzão Cadê a psicologia? Porque a Valesca adorava ficar sabendo da vida dos outros Dos problemas dos outros História da Arte A Valesca nem gostava de artes Já começou errado essa universidade Às vezes o acaso faz coisas surpreendentes Nossa, tá demorando tudo pra carregar Porque eu acho que é a primeira vez minha jogana A Itália, né? Vai explodir minha internet, pelo visto Olha a tia da Valesca Popuzão Eu já tinha visto, mas jogando assim É diferente, eu não sei explicar E o silicone tá como, né? Oi, querida Seja bem-vindo à faculdade Anteros Academy Ai, não é mais, Sweet Amores Eu vou chorar Tio, o que você está fazendo aqui Fazia muito tempo que não nos víamos Não é, eu senti sua falta E não poderia deixar você começar Este último ano da faculdade sozinha Ah, já é o último ano da Valesca Popuzão na universidade Agora eu tô pensando Será que depois da universidade vai ter, sei lá Amor Doce, vida de adulto Você teve tempo para visitar a cidade? Eu já conheço Sou ex-aluna da escola Sweet Amores Você não se lembra mais disso? Eu joguei a primeira temporada do Amor Doce Inclusive tem o que? Uns duzentos e poucos vídeos aí no meu canal Que cabeça minha Você vai ver A cidade mudou muito Parece mesmo estar irreconhecível Neste caso, você se lembra dos ex-alunos da cidade? Sim, eu já vivi muitas aventuras por aqui Eu nunca esquecerei Entendi, você tinha um namorado na Sweet Amores, não é? Sim, eu estava com o Nathaniel Ué, tinha gente de não ter namorado? E você não manteve o contato? Nós acabamos perdendo contato Cidades diferentes Escolhas diferentes O que aconteceu com o meu Valesiel? Porque eles terminaram Eles eram perfeitos um para o outro Ah não, cancelo a universidade Tá começando tudo errado Podia ter feito um web namoro Eu tô ficando revoltado Que eu tô até batendo aqui na minha mesa Entendi Eu tenho certeza de que você vai ter novos encontros rapidamente Sim, não vejo a hora de visitar a faculdade Vou explicar o básico do jogo, ok? Sim, por favor Ah, isso aqui é de ponto de ação, já sei Você entendeu? Claro, eu nem pulei nada não Ah, vamos continuar a nossa conversa dentro do prédio de artes Você vem comigo? Já estou indo Aqui está, você viu? Não é tão complicado Sim, é verdade Nossa, mas eu só andei, tia A minha tia é meio louca na cabeça Está cheio de desses gregos aqui Se apesar disso você não encontrar o amor este ano Tia Falando em amor, você já está vendo essa barra à direita? Sim, é o loveômetro Eu já sei tudo sobre ele O que a tia da Valesca faz? É cosplayer? No final de um episódio, você vai ter acesso a um encontro com crush Com qual você tiver a maior afinidade Portanto, sempre há finais diferentes dependendo das suas escolhas Nossa, mas agora eu não falo nem mais que é paquera não Agora é crush Ah, eu gostava de paquera Eu tô triste Ótimo, antes de você ir, eu precisarei de uma ajudinha Eu devo ter deixado cair uma pulseira no meio do caminho Você poderia me ajudar a encontrá-la, por favor? Ah não, minha tia só me arruma problema Agora virou totó Nos primeiros episódios já mudou A gente ficou lá correndo atrás desse totó Pra lá e pra cá Agora é procurar a pulseira da tia Claro, tia Ah, nossa, onde será que está? Você encontrou? Sim, aqui está Muitíssimo obrigado, tia Por esse presente de agradecimento Muito gentil da sua parte E o mais importante, divirta-se Obrigada, tia Eu vou me divertir muito sim Porque eu já vi algumas imagens daqui E tá bem caliente Esse amor doce Não vejo a hora de chegar aí os episódios que estão mais desenquentes Ó, eu já aviso logo que o Family Friendly tá morto aqui na universidade Porque, né? Quem tá acompanhando aí os lançamentos dos episódios As imagens, vocês já viram a bacharia que esse jogo virou Mas, claro, como eu genti o Family Friendly sim Porque, né? Eu tenho que garantir a monetização Ó, meu bebê já está indo para o último ano da faculdade Me segura que eu vou chorar Tia, não exagere, é só mais um ano Bom, bom, aqui está uma coisinha que vai te ajudar nessa nova fase Ela me deu 100 pontos de ação Obrigado, tia Mas só 100 no outro dava mais Obrigada, tia Na próxima vez, tente colocar uma roupa mais adequada, por favor As pessoas estão nos olhando só porque você é linda Fique tranquila Não sei, não Terminaram o episódio, que? Ah, era a introdução Descobrir na Terus Academy Eu já ia falar Ué, que episódio foi esse, amor doce? Episódio 1 Reencontros Rosalia prometeu te receber no primeiro dia de faculdade Você está esperando por ela E a possibilidade de rever sua amiga após 4 anos Sem notícias te deixa tensa Pronta para a inscrição? Termina a sua adesão e recupere a chave do seu quarto Descubra os dormitórios e conheça a sua colega de quarto E eu já estou vendo aqui que tem personagens novas, né? Não sei se é legal elas ou são chatas Tem a gótica e uma assim descolada Mas eu estou chocado, gente Como assim a Valesca Poposa simplesmente mudou de cidade E ficou sem se falar por 4 anos? Imagina com o Nathaniel Será que como está a relação deles? Meu Valesnia é o bicho Olha, minha tia, me deu mais 500 pontos de ação Nunca critiquei Em sua última mensagem de texto, a Rosa Minha antiga melhor amiga Como assim minha antiga melhor amiga? Eu estou muito triste Eu estou um misto de sensações Eu estou feliz de começar a universidade Mas eu estou muito triste como as coisas acabaram depois da escola Marcou de nos encontrarmos na frente da entrada do prédio de artes Não deve ser muito difícil de encontrar Eu nem sei se vou reconhecê-la depois de todo esse tempo Pode ser que tudo tenha mudado entre nós Afinal de contas, são 4 anos Quando eu tenho nenhum motivo para me preocupar é a Rosalia Nós nos entendíamos muito bem naquela época Vai continuar sendo a mesma coisa Quando eu fui embora, eu não parava de enviar e receber mensagens Como cada uma estava bem ocupada com a faculdade Nos novos encontros Acabamos nos escrevendo cada vez menos Após alguns meses não nos falamos mais Uma vez eu esqueci de responder uma mensagem Outra vez foi ela No final nenhuma das duas escreveu mais naturalmente Ai que triste O pior é que isso acontece muito realmente Porque né, eu sei que eu tenho uma carinha de bebê Mas eu já terminei minha faculdade E é exatamente isso que acontece Tipo assim, eu vi isso acontecendo na escola e na universidade Que tipo assim, quando você está com seus amigos lá todo dia Se encontrando, conversando Ai tá todo mundo melhor amigo né Vocês se encontram sempre Na escola eu tinha sei lá, uns oito amigos Hoje em dia eu vejo dois E na faculdade eu tinha quatro amigos Aí já diminuiu mais E é bem raro da gente se encontrar Porque nunca bate os horários, etc Mas é aquilo que os amigos de verdade Você vai continuar encontrando Pelo visto a Valesca Puposão Abandonou os amigos de verdade né Porque pelo menos dois amigos da escola Eu levei pra minha vida A Valesca Puposão olhou assim pra Rosalia Pro Alex e falou Tchau Mentira que a Valesca não faria isso Foi culpa da Bimu Eu vou processar Caramba, eu estou super nervosa Como sou boba Recupõe esse Valesca Puposão Valesca Puposão Não estou nem acreditando Você está maravilhosa Obrigado Rosalia Você também está ótima e super charmosa Com este corte de cabelo tão moderno Olha, não vou mentir que a Rosalia está belíssima Assim, parece que ela passou por umas cirurgias né Que nem parece a Rosalia Parece que ela colocou um silicone Fez uma rinosplatia Não sei nem falar aquela rinosplatia Oh, obrigada Mas já faz um bom tempo que eu cortei o cabelo na verdade Eu estou tão feliz por você ter feito contato comigo ao chegar aqui Eu estava contente de saber que iria te reencontrar Nossa, temos tantas coisas para conversar Os outros vão ficar super felizes em te ver Sim, faz muito tempo que eu não tenho notícias de mais ninguém Você manteve contato com as pessoas da suíte Amores? Muitos foram embora, mas alguns ainda estão por aqui Você vai com certeza cruzar com algumas pessoas E o Nathaniel Oh, o Nath Você vai encontrá-lo certamente e te deixe tirar suas próprias conclusões Como assim? Espera, vai, você acabou de chegar Não posso te contar tudo de uma vez A maneira como o Nath e eu terminamos foi tão triste Ai, eu vou chorar Por que eu falei se eu terminou? Eles se amam Como assim? É que foi muito brutal a distância Nós percebemos muito rapidamente Que não valia a pena continuar o namoro sem nunca se ver Ah, não Eles desistiram muito fácil Ah, é verdade que esse tipo de relação nunca dá certo Eu fiquei com tanta raiva dos meus pais que me obrigaram a segui-los Mas eles não tinham condições de me conseguir um lugar no apartamento ou no campus Além disso, não sei se seria responsável com 17 anos Bom, ainda temos muito tempo para conversar Mas eu preciso te mostrar o campus Você já se inscreveu? Ainda não Não no meu curso Eu preciso confirmar minha matrícula Eu vou com você Agora que te encontrei novamente Eu não te largo mais, Valesca Popozão Falando assim, eu fico até com medo Confesso que você ficou com saudade de mim Eu olhei para ela e senti que a onda de nostalgia que eu estava tentando conter Já estava me invadindo completamente Você nem imagina, Rosa Mas saber que eu vou viver essa nova aventura em sua companhia Não dá tudo para mim Ela me apertou em seus braços e eu devolvi o gesto mesmo que um pouco nervosa Vamos lá, sua inscrição não será feita num passe de mágica Não deve ser nada muito complicado Normalmente as inscrições são feitas dentro de uma sala de aula Muito bem, vamos lá Tem muita gente nessa faculdade e é bem maior do que a minha antiga cidade Eu estou tão feliz por ter a Rosalia ao meu lado É um pouco menos estressante assim Qualquer que seja a volta às aulas na faculdade, no ensino fundamental ou no médio Eu sempre fico nervosa Nossa, não tem nada pior que o primeiro dia de aula ou a primeira semana Porque você não conhece ninguém, né? Não é verdade! Tem gente que acha que está dentro de casa que está falando alto desse jeito O que é esse aglomerado de gente? O que é que... Meu Deus, era só o que me faltava Até no último ano tem sempre alguém que acha que está no circo Ah, então é essa a minha inimiga barra embri Nossa, ela parece a Nina, né? Será que é a Nina? A Nina Stalker do Lissandri Você perdeu a língua Você não acha que está no lugar errado, não? É que é uma faculdade de artes E não desses ateliês de bobocas que você deve estar acostumado a fazer parte Porque ninguém fala nada, alguns estão dando até risada Lá vai a Valesca Popozan se meter em problema Deixe para lá, Valesca Popozan, vamos embora Tem gente idiota em todo lugar, isso não muda Não é possível, eu não esperava encontrar esse tipo de comportamento numa faculdade Pessoas como você descredibilizam o estabelecimento Mas ainda bem que normalmente elas não ficam por muito tempo Eu não posso deixar isso acontecer Fique esperta, eu conheço alguns rituais de voodoo que te fariam engolir sua língua de cobra Nossa, eu amei essa menina Olha, a Mortícia tem língua Ei, você não tem nada melhor para fazer, não? Ixi, eu já estou negativado com alguém Eu te conheço? Ainda não, mas podemos nos conhecer mais rapidamente do que o previsto Os góticos têm segurança particular agora Olha, deixe para lá Você já deu seu showzinho e agora a vida continua, ok? Eu amo a Valesca Popozan, agora ela está debochuda Continua e nós vamos nos encontrar novamente Não veja a hora, até logo então Conte com isso Ela me empurrou ao ir embora, nós derrubar ela Uau, nossa pequena Valesca Popozan mudou bastante Nós não estamos mais na escola, não há lugar para esse tipo de coisa Obrigada, eu ia mandar ela catar coquinhos, mas você fez melhor Me desculpe, eu fiquei super nervosa e não pude me segurar Isso me tira do sério Eu cansei de responder, mas eu admito que eu nem ligo mais Pelo menos eu estou mais tranquilo agora Me chamo Xane, prazer em te conhecer Eu sou a Valesca Popozan e essa é a Rosalia Prazer, eu adoro as suas roupas, eu faço psicologia E a Valesca Popozan acabou de chegar na cidade para cursar as aulas de história da arte moderna Pera, a Rosalia faz psicologia e a Valesca Popozan não Tá tudo errado Por que a Rosalia não tá fazendo, sei lá, moda? Eu acho que ninguém soube escolher a faculdade certa aqui Nós nos veremos mais vezes então, Valesca Popozan Eu também escolhi essa disciplina Aliás, eu acabei de fazer a minha inscrição no auditório principal Agora eu preciso ir Não se preocupe, eu vou continuar evitando pessoas de mente fechada Boa sorte Obrigado, acho que não vai ser tão fácil esse ano A Xane se distanciou fazendo o sinal cabão Ela é simpática Sim, acho que vamos nos dar bem Tá, então não era a Nina Não se preocupe, todo mundo vai receber as chaves dos seus quartos Quanta gente E parei de gritar Eu quase não consigo mais pensar nas minhas férias na Itália Pizza, sol Sem aula, sem alunos barulhentos Eu abaixei o tom da minha voz para falar com a Rosa Você também tem um quarto de estudante? Não, Leia e eu estamos morando juntos agora Sério, eu não sabia que demais Bom, como você não tem um quarto aqui Provavelmente vou dividir o quarto com uma desconhecida Agora só falta eu cair no quarto daquela mini embre Sim, mas é uma oportunidade para conhecer pessoas novas Bom dia senhoritas, como eu posso ajudar? Pelo visto, tentaram fazer um Nathaniel de Chernobyl, né? Porque tá parecendo que ele é meio representante de turma igual era o Nathaniel Só que esse Nathaniel que eu não quero beijar na boca, não Eu gostaria de me inscrever no curso de arte moderna e contemporânea Ok, ok As aulas serão com o nosso professor, o senhor Zaid Certo, eu precisei até ele para me inscrever Exatamente Eu não sei onde ele está Você poderá encontrá-lo em uma das salas do prédio Ou na cantina Ou a... Bom, dessa maneira você poderá conhecer todo o campus Nada melhor do que um tour completo para conhecer a faculdade Sim, acho que consigo me virar Obrigado por nada Muito bem, boa sorte E é com você que eu pego as chaves do meu quarto de estudante Ah sim, vamos ver isso Joga o seu nome Fala esse capoposão Com este nome você não poderia passar desapercebida Ele não é nada simpático Quarto 719 E se você dividirá o quarto com outro estudante Não, não temos mais quartos individuais disponíveis Não, eu não sei quem é É chato, eu sei E não posso fazer nada por isso Mas eu não disse nada, senhor Eu já antecipei, confio E estou acostumado com isso Bem, ok Obrigada por nada, né? Que Nathaniel de Chernobyl é esse? Próximo, próximo Ele é realmente um doce Agora fica na imaginação Quem vai ser a colega de quarto da Valesca Popozão? Claro que eu vou deixar vocês curiosos Para o próximo episódio de Amor Doce e Universidade Então se você gostou desse começo Está bastante animado Deixe muitos gostos aí embaixo Vamos tentar bater aqui esses likes Compartilha com todo mundo Porque o YouTube está meio que boicotando Os vídeos de Amor Doce e de Eldaria Não sei porquê Porque tipo assim O feedback dos vídeos Caíram do nada pela metade Então eu imagino que o problema não seja eu E sim o YouTube Que está de alguma forma Não mandando os vídeos para vocês Lembrando que tem vídeo no canal Todos os dias Às 5 horas da tarde Confere se você está inscrito Ativa o sininho Para você estar recebendo todos os vídeos E eu espero vocês no próximo vídeo Tchau Deixa seu like Compartilha Pra ajudar o Batata Ficar famoso em um